Uma das operadoras mais divertidas dentro da R6 e também uma das mais pedidas aqui do canal vai ganhar um vídeo atualizado agora para 2021. Sim, hoje vamos falar da NUC, dos segredos das suas habilidades e como jogar com ela agora em 2021. Fala meus jovens pataões, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e vocês sabem muito bem que agora eu sou embaixador do NTZ e eu conto com a torcida de vocês que já tem apanhado o canal pra caramba agora nos próximos dois jogos do Brasileirão também. Nós vamos transmitir a INTZ contra Santos e Esportes no sábado às 2 horas e no domingo é a INTZ contra Team One. E aí, Lagones, vocês vão me solar igual você me solou na X1 de pistola lá da Ubi ou será que a gente vai levar a melhor? Vamos ver. Bom, hoje eu já falei, vamos falar da NUC que é uma operadora que tá precisando muito de um vídeo novo no canal o último vídeo que a gente fez tem mais de dois anos então vamos discutir a habilidade dela e quem ela representa pro ataque a NUC basicamente, ela é a caveira do ataque só que ela não interroga, mas bem que poderia né porque a bio dela diz que ela é especialista em manter informações será que ela poderia interrogar ou ser imune às interrogações da caveira? Bom, qual que é a habilidade dela? A habilidade dela é, ela te deixa silencioso e ela fica invisível às câmeras e como que funciona? Ela fica completamente silenciosa, você não vai ver um pio dela se você for andando ou se você for agaixado então fica a dica pra você não fazer som nenhum no Rainbow Six mas fica o alerta, sons do passo de cima pra baixo você vai ouvir, tá? o adversário vai ouvir, se você estiver no andar de cima e andar ele vai ouvir aquele tum ela vai deixar de ser 100% siliciosa se você shiftar com ela, ou seja, correr e ela também é completamente invisível às câmeras padrões dos mapas e quando eu falo completamente é 100% não vai ter nem aquela interferência igual tem pro vigil quando ele esconde pro drone, o drone não vê ele mas tem uma interferência dizendo que ele tá na área pra ela não vai ter a interferência aparece em outros tipos de câmeras vocês sabiam disso? que não dava pra ver em câmera padrão? ou seja, se eu olhar pra câmera padrão ela vai parecer que não tem nada ali certo? que você não vai ouvir e você não vai ver ok? beleza onde vai ter interferência? yokai evil eye as câmeras da Valk e drone hackeado do Moz esses aí sim vão ver interferência se a Nucky perdão, tiver na visão daquela câmera ok? então se a visão for muito ampla não dá pra saber exatamente se for mais fechado dá pra saber um pouco mais da sua mente só que daí a Nucky passa direto e daí perde a interferência e já era e você sabe que a Nucky tem um glitchzinho ao redor dela ou no corpo dela que é visível pras câmeras se ela estiver fazendo algumas atitudes por exemplo, plantar passar por algum arame cair em alguma trap do Capcom ou do Lesion fazer qualquer tipo de pulo por cima de janela, escudo ou dar pancada pra quebrar arame quebrar barricada, essas coisas aí você vai ver um glitch pela câmera ao redor da Nucky e vai saber exatamente onde ela tá mas você não tá esperto pra perceber esse glitch mas você que tá jogando com a Nucky também não vai ser pego sem saber, tá? você vai ver esse glitch dando ao redor da sua tela também então você vai saber que se alguém estiver na câmera pode saber da sua presença agora, você não perde a invisibilidade nem glitch nem nada se você trocar de arma ou recarregar ou seja, pra trocação franca e pura a Nucky continua 100% invisível e isso é bem legal você sabia de tudo isso sobre a habilidade da Nucky? você sabia de todos esses bônus? porque parece que a Nucky hoje em dia ela é meio negligenciada porque todo mundo acha que é fácil de ver ela mas se você souber usar direito não é fácil nem de ver nem de ouvir comenta aqui embaixo se eu te falei algo novo e se isso te motivou a jogar com a Nucky ok? bom tudo isso que eu falei sobre a Nucky é pra falar é pra dizer o que? é pra dizer que ela é uma das principais entre-fraggers que tem dentro do Rainbow Six Siege você concorda que se ela pode se mover silenciosamente e sem câmera nenhuma ela é uma excelente entre-fraggers pra logo de cara invadir o mapa e provavelmente ruxar pra dentro do bomb? e eu já falei isso em live se você for ruxar com a Nucky provavelmente uma rodada vai dar certo e nas outras já não vai dar mais porque o adversário vai ficar esperto só que eu já mordi minha língua mil vezes e eu já não tentei ruxar várias vezes ou jogar muitas rodadas seguidas com a Nucky e deu certo só que não dá certo por causa do ruxo toda vez dá certo porque a Nucky fica silenciosa e invisível pras câmeras e isso te permite ser o invasor perfeito pra pegar kill se você tiver aliado com algum bom drone algum suporte dronando pra você você vai capitalizando rapidamente porque o adversário não vai ouvir você chegando e isso é fundamental se você pegar um outro entre-fraggers por exemplo a Ashe Zofia e Ana todo mundo vai ouvir você vai ouvir você agachando levantando recarregando e você sempre tem que ir com muita cautela sempre aplicam pre-fire aquela história pra pegar bastante kill você tem que jogar ultra tryhard a Nucky te libera um pouco dessas obrigações porque a não ser que sejam as traps né banchida melusa esse tipo de coisa você não vai ser visto nem ouvido então dá pra avançar com mais liberdade pra dentro do mapa tá nerd mas as opções que você citou agora tem armas muito superiores que a da Nucky é verdade eu confesso que tem mesmo só que a Nucky tem a melhor mira do jogo na minha opinião que é a 1.5x coisa que a R4C já não tem mais a IANA já não tem mais na G36C então muitos desses operadores já perderam essas miras esses operadores também tem recuo muito forte se você for pegar a RX da IANA ou a R4 ou a M746 da Zofia e por aí vai todos tem um recuo bem mais pesado e a FMG9 não tem recuo praticamente aonde você mirar é aonde a bala vai então realmente o dano é um pouquinho menor e a arma é um pouco mais fraca só que isso é para compensar todas as vantagens táticas e de posicionamento que você vai alcançar com a Nucky e se você quiser ser mais tryhard com ela ainda eu vou te contar um negócio o gadget dela dura 12 segundos então é só olhar no relógio contar 12 segundos e você sabe que vai acabar só que ele demora 6 segundos para recarregar ou seja a cada 18 segundos você usa o ciclo inteiro usa o gadget inteiro recarrega inteiro já pronto para usar novamente isso significa que em 1 minuto você pode usar 3 ciclos do gadget na rodada inteira você pode usar 9 ciclos do gadget são muitas oportunidades de avanço silencioso e de frags e kills que você vai conseguir com certeza jogando com essa operadora fantasma do Rainbow Six Siege e se você ficou até aqui e eu sei que você ficou até o final do vídeo eu vou te dar uma dica bônus tá? então coloca aqui hashtag dica bônus nos comentários se você ficou pra ela minha dica de gameplay é a seguinte muitas pessoas gostam de rushar com a Nucky ou ir com o drone no pé como eu já comentei nesse vídeo minha sugestão é fazer diferente falar pra sua equipe inteira ir por um lado do bomb avançar por um lado do mapa você fica pra trás você pode até dronar pra eles no começo tá? pra ajudar os caras deixar eles motivados quando eles estiverem fazendo barulho por um lado só você vai rotacionar pro outro lado mas você rotaciona no shield não precisa shiftar não precisa ter pressa não precisa fazer barulho quebrar câmera nem nada você vai no shield na tranquilidade primeiro que a equipe da defesa tá preocupada com esse avanço que tem 4 operadores avançando por um lado e segundo que você vai tá completamente silencioso e invisível pras câmeras e isso vai te facilitar fazer costinha e pegar mais skills com ela então se você quiser ter uma gameplay mais gostosa divertida é arriscada mas vale a pena né? ter um alto risco e alta recompensa eu sugiro você seguir essa dica bônus você quer ver jogadas com a NUC pede lá na nossa live twitch.tv barra nerd engenheiro a gente faz live todo dia de manhã às 10 horas da manhã eu já tô ao vivo e eu tenho certeza que vocês vão se divertir eu me divirto muito fazendo live e honestamente vocês são toda a inspiração pra gente fazer nossas lives e continuar aqui no nosso canal produzindo conteúdo de R6 então obrigado pelo carinho de vocês obrigado a torcida da INTZ vejo vocês também sábado e domingo às 12 horas da tarde vamos dar um pau na Santos no Team One eu sou o Nerd Dinheiro e a gente se vê claro e sempre no Rainbow Six Siege o Nerd Dinheiro